Nós temos aqui a irmã Shirley Branco Tá na live com nós, rapaz Olha só aí, irmã Shirley Já tá convertida, já, irmã? Rapaz, eu sou todo Amém Eu só entrei na live Porque vocês não falam mal Vocês não estão falando mal, né, meninas? É assim, irmã Shirley A gente vai continuar assim, as puxadas de orelha Falar mal não é falar mal A gente vai continuar assim É, mas construtivo E aí, irmã Shirley Shirley, perdão Eu tô vendo uns vídeos da irmã aí Que a irmã também anda fazendo umas críticas aí Para as pregações E aí, o que a irmã tem a dizer? Não é dentro É uma crítica construtiva, né? É um ponto de vista Entendeu? Pode falar, irmão Shirley Eu não tô entendendo, irmão Thiago Como que é? Não, não, é Por exemplo, quando o irmão Thiago estiver falando Ou eu A irmã coloca o microfone mudo, né? É, senão dá interferência Mas eu posso fazer isso aqui Por vocês Então Bom, fala alguma coisa, irmão Shirley Critica nós aí, ao vivo aqui O que a irmã acha de nós Dos canais É, só fazendo um adendo É só uma participação breve, né? Eu quero fazer uma live com a irmã Porque eu e o irmão Thiago Eu tenho o assunto do calvinismo Para tratar Então, assim Resumidamente Puxa a nossa orelha, irmão A hora é agora Irmão Eu sou o tipo de pessoa Que Quem sou eu, irmão? Para puxar a orelha de quem? Só que o que me indignava No passado Que hoje Já não está mais fazendo Tão mal para mim São críticas que fazem Num contexto zombatório, sabe? Então, eu acho assim Que o verdadeiro crítico É o que vocês estão sendo agora O verdadeiro crítico É aquele Que Apresenta a solução Apresenta a mudança E não debocha Sabe? Não ficar rindo Chamando Exemplo Meu É muito chato Ser chamado CCDano É como se eu estivesse Me sentindo retardada Entendeu? Eu sou uma retardada Entre aspas CCDano Então, eu acho Eu acho que o respeito É acima de tudo Mas eu estou gostando Das suas lives, viu? Estou gostando Viu, irmã Shirley? Mas todos nós é CCBano Nós somos Nós somos muito mais CCBano que vocês Pode ter certeza disso É a nação CCB É Eu garanto para a irmã Que a CCB Não sai de nós É verdade Mas todos somos Filhos de Deus E nós estamos aprendendo Viu, irmão? Ele acha assim, ó É na luta É na crítica É que a gente cresce É que a gente evolui Verdade, irmão Então, Deus abençoe os irmãos Os irmãos continuam A gente trabalha também Amém E eu convido a irmã Para vir uma hora Voltar Fazer uma live Só nós Eu quero que a irmã Também faça crítica Para nós É muito importante Ouvir o outro lado E a irmã Falou uma coisa No começo Da sua fala A respeito De deboche Eu não vou fazer isso agora Porque senão A live vai ficar muito longa Mas assim que Eu tiver a oportunidade Eu quero colocar um áudio Que eu mandei Para os calvinistas Logo no começo É exatamente isso Sabe A gota d'água Para mim já começar A olhar o calvinismo Com outros olhos Foi quando eu entrei No grupo dos calvinistas E estava escrito assim Lá no grupo Conhecendo o evangelho Aprendendo Algo assim Construtivo Tipo assim Vamos se juntar Para falar de bíblia De evangelho E era o dia todo Falando e debochando De ser sebeando Isso me indignou Entendeu Inclusive o áudio Que eu mandei para eles É um pouco forte Mas eu não tenho vergonha De mostrar quem eu sou E quem eu era Inclusive, irmão Eu quero Diante de todos Aqui pedir Perdão Para a Pâmela Porque hoje Eu consigo Ter uma visão ampla Daquilo que ela queria passar Porque no começo Eu estava meio envenenada Por causa disso Porque isso dói É como se estivessem falando Da casa do meu pai Sabe Então quer dizer Eu vivi tantas coisas Maravilhosas lá Parei nove anos Por causa de uma situação Íntima minha Mas eu sempre tive A congregação em alta conta Porque lá Eu conheci o senhor Verdadeiramente Entendeu Então eu acho assim Que desde o momento Que você não quer mais Continuar lá Ou que você quer Tentar mudar alguma coisa Que seja uma coisa limpa Construtiva Com exemplos Com convidados Que nem você está fazendo Convidados que não atacam Mas mostram Onde está errado Para tentar consertar Entendeu Então isso daí É essa lutar E eu estou pedindo Perdão para a Pamela Adiante de todo mundo Aqui Porque eu fui muito dura Com ela Mas eu espero Que ela me entenda Eu acho que ela me entende Que ela é uma serva de Deus Se ela não fosse Uma serva de Deus Ela poderia ter Engrossado o caldo Ter sido pior a situação Então Ela é uma menina Gente boa Tá bom? Maravilha Mochila Fico contente Fico muito feliz Com esse pedido de perdão Eu sempre falei É o amor É o amor É o amor O amor É o meu padre É isso aí E eu vou ficar Muito feliz Maravilha então Vou fazer o convite Amém Fica com Deus Amém Amém Fantástico Fantástico Isso que eu vou dizer Isso Você começa a conversar Com amor Você atrai A pessoa Entendeu? Isso É evangelho Os dois pausam ao mesmo tempo Então é isso irmãos Eu nunca tive ódio De ser soberano Eu já sofri ataque Inclusive Até a irmã Chile Também Ô irmã Chile Esqueceu de pedir perdão Pra mim também Mas Tá tudo certo Não tem que pedir perdão Não que tá tudo Resolvido Mas assim irmãos É Então O perdão Ele quebra barreiras Entendeu? Jesus ensinou a nós Fazer isso Entendeu? Vocês falam de Jesus O tempo todo E fica levando as coisas Pro lado pessoal Sabe? Eu faço sim Críticas pra CCB A minha intenção A minha crítica é justa Não tô falando que eu sou melhor que ninguém Só que é uma crítica justa Entendeu? Agora Eu não tô mais na CCB Graças a Deus A CCB saiu de mim Mas lá dentro da CCB Tem os meus irmãos E eu quero ajudá-los Eu quero mostrar pra eles O caminho Eu quero ajudar eles A sair fora do legalismo Entendeu? Eu quero mostrar pra eles Que essas pregações profetadas Que essas pregações antropocêntricas Não vai levar nós a Jesus Cristo É isso que eu quero fazer É isso que os críticos Entendeu? Eu deveria fazer Entendeu? É isso Agora Vocês pensam que não dói no CCBano Fanático Idólatra Dói Eu mesmo já fiz isso aqui também E já quero pedir perdão também Entendeu? Quantas das vezes eu chamei vocês de idólatras Só que agora Eu tô envergonhado Peço perdão aqui ao vivo pra vocês Porque eu tô vendo Calvinistas idólatras Do mesmo jeito Entendeu? Então Eles não tem moral Eles não tem moral cristã Moral espiritual Pra chamar vocês de idólatras Se eles também são É isso que eu tô tentando fazer aqui Entendeu? E muitas das vezes Eu sou mal interpretado De vir a casaca De perder o rumo do canal O rumo do meu canal É Cristo, irmãos O rumo do meu canal Sempre foi defender Aqueles que estão sendo De alguma forma Calunhado Por algo que eles não devem Foi por isso que eu iniciei o canal aqui Entendeu? E não importa que lado Que está o calunhado Se o calunhado Foram os irmãos reformados Vou defender eles também Mas só que se o calunhado Foram os irmãos da CB Eu vou defender lá também Eu sempre estive aqui Pela verdade Pela justiça Entendeu? E eu tento imitar O que o Senhor Jesus Mandou amar o próximo É fácil amar o irmão reformado Já que vocês seguem tanto a Bíblia Por que vocês não amam os inimigos? Entendeu? Por que vocês não amam todos? Não, mas eu nunca falei Que eu tenho ódio de ninguém Ah, você não falou Mas as atitudes mostram Mas as atitudes mostram Entendeu? A atitude A atitude É isso Eu não estou aqui passando Uma máscara de santidade Ai Nossa, o William É um amor de pessoa Eu sou lixo Eu sou pior do que todos Que estão aqui na live Assistindo agora Só que eu tento a todo momento É isso, meu irmão Essa legião Que está te rodeando Ela volta lá para o abismo É assim que eu enxerguei a vida inteira E não foi CCB que me ensinou isso Entendeu? Foi o Espírito Santo aqui E não foi o Espírito Santo aqui